E aqui tá tudo desligado, viu? Você não vai sonhar, ninguém mais pode me tocar Só você, só você, o grande amor DJ Felipe, o cobiçado Ele disse que me amava Meu amigo Dark, você renunciou, tá ali com a gente, um abraço morou Eu não boba acreditava Seu amor foi só mentir Agora meu amigo Neto Braga Você mentiu, meu amor Equipe Tubarão, toda a galera Tá aí com a gente, Barão Vermelho Neto Hot Todo mundo junto hoje, meu irmão Vamos Eu não lembro dos teus beijos O Eric Da carreira, tá ali a moda, estamos juntos E aí, Sergi E detonando, detonando o cobiçado Detona, 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 detona Um, dois, três Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado E outra vez Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer No ar Meu grande amor Eu não entro no galica Mano, mano, lixinho Faça amor, que é uma delícia Mas vai a canadê Novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontou Toma na batida E toma caqueado Toma na batida É o Marcos de Vitinho Na área Toma, ó Ai, que delícia O meu nome O seu refúgio A gente vem com o seu Oi Ai, que delícia Que delícia E o meu nome Chefe É, quatro Há, quatro É, o Guilherme Ooppa, oieso Foi, papis Que botou Não o bagulho Povo Felipe E o coroa Do E o coroa Do Coro Coro Do 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 Bo Do 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 Do